Oi meninas Deve estar escuro Meio esquecido de dia Oi meninas Como é só o meu dia? É, hoje eu vim aqui gravar um vídeo Que tem bastante tempo que eu não gravo Que é dos meus materiais escolares de 2012 Estou atrasada, eu confesso Mas eu tava sem cartão de memória Tô ainda, peguei da minha mãe Eu tô sem o Movemaker Tá, eu estou sem cartão de memória Sem o Movemaker E só consegui gravar esse vídeo hoje Meu cabelo tá um pouco Eu vim Depois de passar de tempo gravar E no blog tem falando porque eu fiquei um tempo sem gravar E eu vou deixar o link aqui embaixo Do post que eu fiz E vamos começar Se não vai demorar E eu vou falar o preço e o lugar Se eu lembrar Então vamos começar Primeiro A minha mochila Claro A minha mochila É essa da princes Das princesas Só que não é das princesas É da Disney Tá gente, pessoal Ela vem com três broches Só que com Eu tirei porque começou a rasgar um pedacinho Porque é um material muito frágil Muito frágil não Porque começou a rasgar um pedacinho Que aí eu fiquei com medo desses dois Eu deixei só de cima O primeiro não vai aparecer porque o celular tá muito longe Que é de borboleta Não sei se vai aparecer O outro é de sapato São dois braços e um preto E esse preto tem um peço E ela é rosa Atrás ela é assim As costas E do lado tem dois bolsas E ela tem três bolsas O primeiro Que não vai ter como mostrar O segundo E o terceiro O terceiro Ele tem esse bolso Pra Pra tipo O que é iPad E Etc E Deixa eu pegar Essa bolsa Ela foi Cem reais Cem Acho que a etiqueta tá aqui Não sei Não tá Já deve ter desaparecido Foi cem reais E Eu comprei num maleiro E vamos começar O que tem dentro da bolsa Do ano passado Eu acho que eu só tenho quatro coisas A primeira é essa pasta Como eu já tinha Eu não comprei outra E ela É cheio de bolinhas Assim Aí tem um Uma bolinha Uma bola E tem várias bolinhas Uma das Suas bolas grandinhas E a pasta Deve ter custado Num ano passado De seis, sete reais Tava muito barato Então Eu peguei ela E ela tem seis divisões Seis Seis divisões A primeira divisão Eu tenho Pica minhas Regras E tem uma regra Dessa do caderno Dessa do caderno Vem qual que eu coloquei Não lembro Eu não lembro Qual caderno que eu coloquei Uma regra Esse daqui Não Tá Quando eu achar Quando eu tiver noção Do caderno Quando eu achar Eu Pala Aí tem três cadernos É Réguas de letra E essa daqui Também é do ano passado O seguinte Todo ano eu compro Eu tenho outra colorida Só que é verde E Sempre eu compro Mas eu sempre quebro Uma ou duas As réguas Aí Como eu consegui Não quebrar No ano passado Eu continuei Com essas três Com as três Na verdade Que está dentro Do caderno Pequenininho Só três tamanhos Eu não lembro Não tenho a mínima ideia Quanto foi Mas tudo bem Outra regra Outro conjunto É esse conjunto Que é um kit Minha 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 É esse kit Do segundo grau E Tem quatro réguas Que é essa Esta Esta E essa Daqui a 30 centímetros Pra quem não sabe E deve ser curioso Eu estou indo Pra oitava série Nono ano Então vamos E a última regra É essa Porque você deve estar pensando Porque ela tem duas Réguas É o seguinte Esse daqui Vem no kit E esse não Ah e esse conjunto Foi 3,49 A embalagem Eu guardei Eu guardei Quase todas As embalagens Tá E porque Eu comprei O seguinte Calma aí Que eu vou pegar O seguinte É porque Eu comprei Esta Porque Todo ano Eu Quase todo ano Eu compro Aquele conjunto Porque tem vários Tipos de conjunto E a maioria Eu tento pegar Que não tem Com essa régua Porque No ano Minha mãe comprou E só deixou Essa régua Comigo E eu quebrei No ano Seguinte Ela comprou As duas E eu quebrei Essa Então Essa régua Não é boa Pra mim Ela não gosta De mim Então Ela sempre Comprou Essa Que é de 30cm E ela É roxa E ela Foi O recorte No No Megalar Eu não Falei Onde Que eu comprei A Passa Foi Na E o outro Não lembro É Tá No Segundo Divisório Eu tinha Nem Preciso Mostrar E Outra Coisa Que eu comprei Foi no Megalar Também Que A Tabela Periódica Cai Não E Ela Foi 1,49 Ela Já Prometeu Enfim No Guardião As Coisas Que eu Comprei Senão A Maioria Foi No Megalar E No 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 Alitão Algumas Coisas Eu comprei Em outro Lugar Vamos Continuar Caderno De Artes Essas Duas Coisas Eu coloco Naquele Bolso Que tem Dentro Da Bolsa E Esse É Da Credrial E Ele Foi 6 Reais 5,99 E Eu Já Escrevi Já Fiz Quer dizer Já Fiz A capa Do Primeiro Do Mestre Que Até Ficou Marcada Eu Já Fiz Os Textos Algumas Pesquisas Eu Dei Tentar Pai Que Pai E Ele É Folha Branca Sem Régua Porque Tem uns Que Tem Régua Assim Do Lado E Não Tem Folha De Sita E É 60 Folhas Eu Achei Etiqueta E Eu Comprei No Megalã Outro Caderno Outra Coisa Que Eu Tenho Desde Ano Passado É Esse Caderno Porque Eu Comprei Ele No Final Do Ano Usei Só Três Folhas Dele Então Eu Peguei Para Enguas E É Da Jambaya Da Planet Girl 96 8 folhas Tá muito Pra Pra Cês Verem Como É Do Ano Passado Aqui Tem Coisa Escrita Porque Sempre Deixa As Meninas Escrever Assim Um Negócio No Meu Caderno Ano Passado Tudo Escrita Tá Aí Nessa Parte Aqui Que É Pra Colocar Prova Folha Atividade Assim Etc Tem Essas Duas Folhinhas Aqui Tem A Cartela De Adesivo Que Vocês Podem Ver Não Que Adesivo Muito Difícil Aqui Eu Tenho Aqui A Parte De Colocar Datos Pessoais E Blá 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 Aqui Tem Pra Colocar Segundo Os Horários Anotações Disciplina E Professor Que Ensina Provas De Trabalhos Lista De Livro E Sites De Pesquisa Não É Sites De Pesquisa Também Tem Coisa Escrita E A Folha Dele É Uma Rosa Assim E Ela Tem Aqui Plant Girl Estrela E Tem Aqui Segunda Três Quarta Quinta De Blá Blá E Aqui Tem Pra Você Colocar Data E É Bem Lindo Atrás Dele É Assim É Rosinha Tipo Um jeans Aqui Assim E Feito De jeans E Aqui Tem Se Planet Girl Um Negócio Todo Último Caderno De Uma Matéria Que Eu Tenho É Esse Da Capricho Aí Esse Caderno Quando eu Comprei Foi um Absurdo Porque Eu Comprei Na Colabaria Perto Da Minha Escola Lá Tudo Caro Tipo Assim Uma Vez Minha Colega Foi Comprar Um Pincel Lá Era Tinha Um Pincel De Trinta Reais Não Tô Mentindo Tinha Um Pincel De Trinta Reais O Que Ela Queria Era Oito Reais Tipo Assim Pincel De Pintar Mesmo Nossa Um Pincel Absurdo Eu Eu Só Comprei Lá Porque É E Foi Dez Dez Reais Es Negócio Tinha Cadá de Dez Matéria Que Era Dez Sete Lá Só Que Eu Preferei Pegar Cadê De Uma Matéria Porque Eu Estava Apenham De Uma Matéria Em vez do que eu pegar de 10 E ficar levando de 10 só no final do ano Então eu peguei Isso, eu peguei 17 reais O da Capricho É da Tilibra, todo mundo sabe Todo mundo acha, quase tudo Todas as meninas já teve um da Capricho Pode ser que algumas pessoas não Mas acredito que é a maioria E Aqui tem uma Câmera fotográfica Tem tênis Eu esqueci o nome desse trequinho E tem escrito Capricho Tem I Love Nova York Tem Love You E tem outras coisas Aqui dentro é cheio Tem a sigla, que é o CH Do Capricho E tem uns coraçõezinhos Aqui do lado É esse trequinho de colocar a prova E aqui tem escrito Capricho E tem aqui E tem uma serete E é preto e rosa Do outro lado É quase a mesma coisa Só que é menor E o desenho é diferente De uma cereja Só Aí é assim A cartela de adesivos É bem fofinha Ao meio E vai colocar os seus dados pessoais Aqui A letra é muito feio Não reparem Se der pra vocês ver alguma coisa Conteúdo aqui Deve ser conteúdo de prova Coisa assim Aqui tem espaço branco Deve ser pra fazer anotações Do outro lado Da mesma filha Tem Matéria Professor e sala Esqueci de colocar professor e sala Depois tem provas Então aqui Deve ser conteúdo Não sei Provas Aqui E aqui Face branco Que vai ser Anotações Não diga Meu pai chegando Porque meu pai é taxista Então Ele acabou de fazer uma corrida E Falou de volta A folha Ela é bem fofa Eu acho que Quase todos Cadê na capricho Eu acho que sempre foi nessa filha Eu não lembro Eu já tive há muitos anos atrás No caderno E meu fichado também Do ano retrasado Eu era da capricho Então Só Eu não lembro O ano retrasado não Na quinta Essas Furas Aí todo mundo se chamando Se chamar um Aí vai abrir o portão Aí o outro abre o portão Que é o portão de controle E Por enquanto A gente só Tá com controle Prestando Os outros Já deu fome E Tá nessa guerra Abre isso Abre quem Abre ele Abre ela Só que eu tô gravando o vídeo E eu falei pra não me chamar E me chamou Tá Vamos continuar Olha que coisa linda Minha unha Vê que me saiu E ela bem fofinha Tem a senhora capricho E tem outras coisas Atrás É a mesma coisa que E atrás Tá vendo Tem escrito capricho E é preto É linda Essa parte de trás Homem E é 96 folhas E o outro Também é 96 Esse daqui Foi 15 reais 15 15 e foi numérito Tá Agora Outro caderno Agora começou a seção do caderno de 10 matérias Caderno de 10 matérias Eu tenho esse que eu ganhei ontem Ontem não Hoje de ontem Porque tava faltando dois cadernos de uma matéria Só que minha mãe prefere compra de 10 Então eu comprei esse simplesinho aqui Que é Women's World Eu não sei falar inglês Reparem Eu tentando falar aqui E a marca é Home Tech É dessa menininha Essa menina Menininha Não é mais Sá Menina E é muito lindo O vestido E é muito lindo Aqui não tem nada Esse é ótimo Para minhas amigas Escreverem Não tem negócio Para colocar o nome Então eu só coloquei Layla Eu dava C Eu dava C Aí tem o nome da matéria E blá 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 E aqui tem escrito Provas de trabalho A folha Aqui é rosa E aqui atrás Aqui Aqui é muito legal Porque aqui tem O que você está fazendo aí? Gravando Gravando o que? Vídeo Cadê a câmera? Ali Não, ali Você quer dizer que você está atrapalhando? É Então já atrapalhou, né? É Ele Oi Você está feia Vai ter que fazer o vídeo de novo Pintar isso aí Pintar, né? Tem que pintar, não tem? Tem Você vai fazer tudo de novo? Não Não vou continuar Eu não estou com paciência para fazer isso aqui Estão continuando Não liguem Não liguem meu pai falando É porque meu quarto choveu E está tipo assim Uma coisa bonita Para não falar o contrário A janela também Tipo assim Morfou De um jeito Morfado Então vou lá E E vamos continuar Que depois Tive assim De uma palestra Como é que está A cor do meu quarto E vamos continuar É Na parte de trás Tem seis Espaçozinhos Tipo Fossem cartãozinho E aqui em cima Tem escrito recados Recadinhos Aí que você Pede para sua amiga Deixar um recadinho Para você E é bem fofo E tem seis Porque Tipo assim Antes de contar Eu já tinha chutado Aí depois que você Contar Que eu Quero ver que é E já tem coisa escrita Também E as matérias É tudo do mesmo jeito A folha Já é roxa E é muito linda Essa folha Eu amei Essa folha E é roxa Roxinha 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 Tem Na data Tem dois lacinhos Tem esses Trequinhos Aqui embaixo Enfim Aqui atrás Não tem nada Também E Atrás Tem essas Flores E eu quero No meu No segundo Trimestre Eu quero fazer Esse desenho Tentar copiar Muito lindo E ele é Tipo um verde Cadê E é muito lindo E ele é Dez matérias Duzentas Folhas E Ele custou Seis Reais Seis e pouco Um outro caderno Que eu tenho Dez Cuspindo Coisa não Gente Brincão Lá fora Com água Tá O penúltimo Caderno É esse Da Molly Que é da Jandaya Também Eu acho que Eu já posso E É muito lindo Esse caderno Eu nunca tinha Um caderno Dessa bonequinha Que eu acho que eu já tive Mais muito tempo Atrás E Eu amei ele Porque aqui Não é muito de menininha De criancinha Aqui tem a bonequinha E aqui tem escrito I love me Ai coração mila Ai Eu falei mole Não falei É mila Eu sei que falo mole Mas é mila Eu tô falando errado Gente Tá Ignore Ai tem love Tem um monte de coisa Desenhada Tem umas cores bem lindas É de dez matelas E abrindo Caderno Nessa primeira parte Tem um monte de bonequinha A cabecinha dela Ainda E Tem o preço Daqui Eu não terminei de chamar Eu não vou postar você Aqui tem Pra colocar a prova Tem a bonequinha A mila Tem o nome dela aqui embaixo Tem um coraçãozinho aqui em cima Do outro lado É do mesmo tamanho Desse daqui Eu tenho Porque eu nunca tinha visto Assim Do esse tamanho Dos dois lados Mas tudo bem É do mesmo tamanho E aqui só tem uma flor E Aqui nessa parte Tem um monte de coraçãozinho Pequenininho Aqui é a cartela de adesivo É bem bonito O do caderno Que eu vim de mostrar Ele não tem adesivo Mas não tem importância Aqui Aí aqui Tem algumas dicas Que a Marca deu Assim E vou deixar Uma dica daqui de cima Uma dica daqui de baixo No blog Para vocês lerem E praticarem Acho que uma Eu vou escrever todas as noções Aqui é Dados pessoais Aqui embaixo É Horário Aqui embaixo Não tem escrito nada Mas anotações É difícil Trazer anotações Tudo bem Numa folha atrás Daquela Numa folha atrás Tem nome Telefone E-mail Aqui em cima Aqui embaixo É Os meses Eu acho que eu estou Colocando aniversário Mas eu vou colocar aniversário Aqui tem a matéria E o professor Embaixo tem Provas e trabalhos Lista de livros E sites e e-mails Você pode ver Nesse caderno Tem duas folhas E atrás Não tem nada Toda a parte da matéria É só igual a essa Aqui ó Deixa eu pegar a outra Matéria aqui Que não tem escrito nada Viu? É só daquele jeito Ele tem a minha Como o outro Tem Gente Ele não tem nada Atroz A folha Eu acho que essa daqui Foi a folha Que é o mais gostei Que eu me to estirando Ai é difícil Tá Que tá calor Fim Tá calor E meu ventilador de teto Resolveu Não precisa E dá pra parar? Ai essa menina Não fica me enchendo o saco E aqui É uma folha bem linda Bem linda Bem linda De... Aqui tem flores Aqui Flores Aqui é em cima Tem flor E aqui pra você colocar data E aqui tem mais flores E a cor da linha É rosa Pink Muito linda E espiral também é pink Ó Atrás é igual o começo E aqui É... Tem... Um monte de florzinhas Aqui atrás Tem o nome dela Da Mila O site 10 matérias E o meu último caderno De 10 matérias É esse da Capricho E ele é muito lindo Eu não vou mostrar por dentro Porque vocês já viram A mesma coisa que o outro Só vou mostrar por fora É... Tem escrito I love Tem... A toa e eifel Ou eifel Não sei Tá Tem escrito Capricho Atrás... Aqui tem uns cavalinhos Muitos cavalinhos E aqui atrás Tem... É preto Tem não É preto E tem o nome Capricho Igual o outro Muito lindo Ah Vou mostrar Ah Esse caderno aqui Eu comprei a Mil Folhas Minha mãe comprou ontem Mil Folhas Esse daqui Na Nelitânia E foi 25 E esse daqui Foi na Nelitânia E ficou 20 Você vê Como é que Capricho é mais caro Desculpa Eu vou beber água aqui Porque tá muito calor E eu coloquei essa água Agora Agora não Antes de gravar o vídeo Eu tô te dando a chamadeira E essa é minha garrafinha De levar pra escola E eu coloquei água agora Porque Eu ia morrer de calor Falando E ela foi Ela foi pedindo uma revista Da marca aqui Que eu não sei falar Não sei E ela é 35 Foi 35 reais Coloquei ela aqui E vamos pra parte dos Estúdios São dois Estúdios Esse ano Eu comprei dois Porque eles São simples Estúdios E quase E tinha um tempo Que eu não comprava Dois Estúdios Porque Ou eu compro De duas partes Ou eu não compro E agora virou Festival de tampinha Vou botar Tem um bonequinho Tem um bonequinho No rosto No rosto Do bonequinho E é Música Muito fofa E o outro Ele é lindo Também Olha Agora que eu fui ver Que tinha escrito Tem escrito Amore Amore E nem tinha escrito Visto que tinha escrito E é umas borboletas Rosa Borboleta roxa com rosa E o estúdio é rosto Então Vou começar por esse Que eu gosto de uma coisa Mais importante Aqui eu coloco Meus próprios de cores Minha cola É essa Da Piratininga Cola branca E Foi 90 centavos Eu tirei o preço Mas eu lembro É Minha tesoura Ela foi Um e pouco Que Eu comprei Na editagem Legal É Eu não lembro Mas foi um e pouco Eu só lembro Que foi um e alguma coisa É da marca Fin Com dois eus Minhas paletinhas Essa vai e vem Da Boba Castel Foi o seguinte Meu pai Não Meus pais Tinha acabado De comprar essa Que eu não fui junto Com eles E No ano passado Eu só tinha De 12 cores E eu comprei Até no lançamento Que foi um absurdo O preço Tá E Tipo assim Foi Foi não E eu não sabia Que tinha de 24 Quando eu vi Quando eu chegava em casa Que eu vi Que tinha de 24 Na televisão Aí eu falei Sim Deve estar um preço Absurdo Porque no ano passado Eu comprei No lançamento E o preço Foi absurdamente Absurdo Então eu deixei De 12 Esse ano E ano que vem Eu comprei Uma de 24 E É essa daqui Essa embalagem A embalagem é a mesma Só que no ano passado Eu comprei ela Por 26 reais Sem mentira Eu tenho essa embalagem E eu vou pegar Para vocês Como eu não estou Muito Acho que foi 26 Ah não Foi 23 Não sei se eu Vai focar Mas ó Foi 22 E 90 23 reais Primeira 26 Mas não tem Conta E foi muito Caro São todas Sembalagens E foi o lançamento E eu comprei Esse ano E eu comprei Na Nelitânia Esse ano No ano passado Eu comprei Na Grandinho Mas esse ano Eu comprei Na Nelitânia E Ela custou 15 E 99 26 reais E tá bem Mais barato Então ano que vem Eu penso Se eu vou Comprar de 24 Ou se tiver Mais um Lápis de cor Também é da Faber Castel Meu tudo Tem que ser da Faber Castel Esse eu não Não foi porque Minha mãe Deixou para comprar No final E não achou Muita coisa Mas tudo bem Meu lápis de cor Sempre é da Faber Castel Não tem outra marca Não Não coloco Não uso outra marca Tipo assim Até uso Mas Não é O que eu Desejo Para mim Eu prefiro Faber Castel E a minha De 24 cores E é essa embalagem E foi 25 reais E ela vem Com mais duas Canetinhas Vai e vem Só que Uma azul E uma amarela Aí eu tô Com agora Duas azuis E duas amarelas Mas não tem importância Assim Assim Para embalagem Deixa eu colocar aqui Para ela passar Tá Depois eu Fecha Ai E cada estojo Foi 6 reais E comprei No mega Esse aqui Foi no mega Lá E esse aqui Foi na editora E E Aqui É esse Estou De latos Esse aqui Ai Portador Eu só tenho Esse E foi Acho que Um real Um E é da Faber Castel É da Faber Castel É porque Eu não Quero aparecer Ai Agora que eu Fiz Isso daqui Assim Que eu Vi Um É Eu só vi Abia Ai Eu tô Lendo É da Faber Castel Ai Que alegria Da Faber Castel É que É porque Eu amo A pampada Da Faber Castel E o que Minha mãe tinha Comprado Pra mim Não era E eu Pedi pra ela Comprar o E ela Falou que Eu não tinha Achado Mas isso É da Faber Castel Porém Era da Faber Castel E foi Um 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 Ai Que alegria Tá Borracha Ai Comprou no mega Borracha Eu não sei o preço Que eu não tô com a notinha Mas tudo bem E foi No E é da Tris Corretivo Tem um porém Eu tinha um corretivo De fita Eu tenho De fita E tenho De caneta Ai Quando foi Antes de ontem Eu tava fazendo O dever Na cozinha E agora Tem um 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 Pessoal morando Atrás da minha casa Que a casa Aqui Aqui em casa São duas Do meu pai Ai meu pai Algo A de trás Ai tem um menino Aqui Ai ele pegou Meu corretivo O de fita E queria mexer Eu falei Você não vai mexer Que você vai quebrar O corretivo Não mexe Que você vai quebrar Não mexe Que você vai quebrar E Ele pegou Eu tirei da mão dele Eu falei Que ele ia quebrar Ele foi usar E quebrou Ai eu dou Eu vou ter que usar Esse treco aqui Que apesar Que minha mãe comprou No megalá Ela não sabia Mais o que eu queria E ela comprou Um corretivo Muito ruim Porque ele deixa Muito claro Ele não apaga Cercinho E por isso Que eu preferia De fita Ai ele Quebrou Ele fez o favor De quebrar Ai agora Eu só tô com esse O de fita Foi 3 reais 3 de 4 E esse aqui Foi 3,49 E eu tenho que conviver Agora com esse corretivo Infelizante Tem um papel aqui É de marcador De Marcador de Aqui é a tampinha Do meu corretivo A única coisa Que sobrou É Durex Eu tenho esse Durex Durex Não sei quanto é que custou Porque eu não vejo Com a etiqueta do preço Mas tudo bem É Grafite Eu acho que foi 90 e poucos centavos Um real Sei lá E é da Fábio Castel Também Até minha borracha No ano passado Foi da Fábio Castel Só que minha mãe não achou Ela foi que não achou Mas tudo bem 07 E ela é a 2B Porque eu não gosto de claro Então 2B Ela é mais escura Que a B Aí eu peguei E é 24 cores 24 cores B 24 o do meu irmão é B E eu fui entendendo Se mudava alguma coisa Muda Marca texto Eu já tinha esse Do ano passado Eu acho que é a última coisa E eu comprei no finalzinho Então eu usei Só 3 vezes E ele Tipo assim Tá no status De ainda está bom Então Esse ano eu usei Só Uma vez Fui marcar o negócio No caderno E ele está super bom E é da Fábio Castel Outro que eu tenho É esse da Compar Quito E foi 2 reais Esse E é rosa Usei ele também Acho que Uma ou duas vezes Só Esse Lápis Escrever Você deve estar se perguntando Ela tem grafite Porque aqui Vocês vão ter mostrado Calma aí Que vocês vão ver Eu tenho esses dois lápis Escrever Da Fábio Castel Eu tenho um monte de lápis Reserva Da Fábio Castel Mas minha mãe Mas eu pedi Para minha mãe Comprar mais Porque Eu sempre gosto de pegar Os modelos novos E ela só compra Os dois dos novos Mas não tem por ter Que é de estrela E desse símbolo aqui Que eu esqueci o nome E são muito lindos E cada um foi 80 centavos E é da fabricação Da Eco Glitz Muito, muito, muito lindo Tá É De lapiseira Agora vocês vão entender Eu tenho lapiseira Eu tenho duas Essa é da Molly 07 E essa é da Tris 07 Só que eu só estou usando As borrachas Das lapiseiras Eu não uso Nem do lado Mas apesar que Esse lápis Não tem Borracha Nesse lugar Caneta colorida Eu só tenho 4 Antes eu tinha 3 Ela Comprou mais E falta ainda O que faltar Que eu comprar ainda Que falta agenda Compasso Umas coisinhas Simples Eu coloco Na copia Desse mês Que eu espero Fazer Tá Tenho Essas 4 Canetas Coloridas Mas existem Duas roxas Uma é mais clara Que a outra Essa daqui É mais clara Que essa Essas duas Ai Não foi onde Que eu comprei Grafite Eu comprei No Megalá Megalá Lápis O lápis Foi Naritânia O compasso No Megalá O compasso Não é Marcador de texto Rosas No Megalá O O O O meu Assim Esse daqui Eu não Lembro Não sei Quer dizer E essas duas daqui Foi Acho que foi No Megalá Também Não Não sei Essas daqui Eu comprei No Megalá Essa não é De Tânia E essa daqui Eu não sei Essas 3 É da Compacto E essa da Mota Essa daqui Foi 9 centavos É verde Essas duas daqui Foi 1 real cada E é da Compacto 07 E essa daqui Eu não sei Quanto é que custou Nesse daqui Eu não ia comprar Agora Minha Meu estoque De caneta Eu vou mostrar Por marca Vou começar Com a que tem Nenhuma Não Vou começar Com Essa Não Vou começar Com a Estou Essas 3 Fam as primeiras Que minha mãe comprou Eu falei pra ela Porque eu fui pra questão Mas eu não tinha achado Na loja Que ela comprou Na 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 E cada uma Foi 1,10 Cada uma 10 E elas Veio falhando Porque minha mãe Não testou Aí minha mãe Deve comprar mais Cada uma Foi 1,10 Aí Depois Minha mãe Comprou Uma da Compacto Aí ela Viu Testando Essa daqui E ela Foi Um real Um Legal Aí Depois Essa daqui Também E depois Ela me deu Essas duas Aqui Junto Com Uma Ruxa Mais Talvez As 3 Em cima Do meu caderno De manhã Aí eu não sei Onde que eu vou comprar Cada Comprar E as minhas Duas Minhas Bebeiras Da Fabra Castel Colocou pra Maritânia E cada uma Foi 8 centavos Se eu não me engano E é da Fabra Castel E as duas Que eu uso O resto Sei lá Nem sei Porque tem Tópica E eu Só tô usando Essas duas E é muito Boa Então De materiais Foi isso Tem até tampinha Corretivo Cadê Nem sei se eu não Joguei fora Porque tem Alguns E não Vem com essa tampinha Aí eu deixo Porque Se eu comprar Outro Desse Eu já tenho Uma tampinha Tem até Negócio E meu estúdio Está brilhando Por causa Dos lápis Então Meu estúdio Ele passou E foi comprado O meu Lápis Deixa eu ver Se tem Mais Eu vou Casar Se gostou Curte Para Ajudar Na divulgação Compartilhe Com as suas Amigas Amigos E etc Se inscreva no meu canal Se não se inscreveu Para saber de mais Vídeos novos Entra no meu blog Para saber Novidades Eu vou começar A fazer Vários posts Falar sobre Várias coisas A mais que Esse ano Eu estou Que eu vou Não Eu vou falar No próximo vídeo Que eu vou fazer Daqui a pouco Quando terminar E um beijão Meninas E até o próximo vídeo E eu vou ter que andar Para poder desligar Porque eu estou sem uma vinheta Então eu vou ficar do jeito Um beijão E até o próximo vídeo Tchau